Os 10 anos da lei de acesso à informação foi celebrado então no último dia 16 os 10 anos dessa lei e a partir dessa legislação específica aprovada em 18 de novembro de 2011 mais regulamentada em 16 de maio de 2012 por meio do decreto assinado pela então presidente Dilma Rousseff os órgãos e entidades do poder público passaram a estabelecer a gestão transparente da informação com a obrigatoriedade de divulgação dos dados de interesse da população em todos os seus canais de comunicação para falar mais sobre esse assunto sobre a lei de acesso à informação nós recebemos aqui no sinal aberto a partir de agora a advogada presidente da comissão dos precatórios e credores públicos da UAB Goiás a doutora Ana Vicenza Karamaschi doutora Ana bom dia bem-vinda aqui ao sinal aberto Bom dia Doutora Ana essa lei foi criada para facilitar a fiscalização dos governos antes dessa lei não havia nenhum tipo de acesso a informações públicas e também nenhum prazo estabelecido para as respostas de pedidos qual é o balanço que a gente pode fazer nesses 10 anos 10 anos depois da criação da lei qual é o balanço? O balanço é muito positivo nós avançamos bastante mas não o suficiente hoje ainda a gente tem vários órgãos que não correspondem não cumprem corretamente na integralidade da legislação essa lei de acesso ela veio para regulamentar o que já havia determinado na Constituição Federal então já havia essa determinação do princípio da publicidade desde a promulgação da Constituição Federal em 88 mesmo assim a gente ainda demorou bastante só em 2012 que foi publicada essa lei de acesso à informação após isso todos os órgãos públicos inclusive Ministério Público, Poder Judiciário, Legislativo, Executivo, Autarquias passaram até essa obrigatoriedade de publicar o quanto que era do recurso e qual que era o seu destino mas a gente ainda encontra muita coisa que não é publicada que não é disponibilizada e precisamos avançar agora eu acredito na parte da fiscalização do cumprimento da legislação Doutora Ana, há então um saldo positivo 10 anos depois da criação dessa lei mas há de alguma maneira também uma ameaça a essa transparência eu pergunto isso porque tem aquele decreto do governo federal do presidente Jair Bolsonaro que aumentou o número de autoridades com poder para determinar se uma informação é ou não sigilosa de que maneira esse decreto ele tem afetado a transparência? Ele afeta, mas não é tanto quanto a gente imagina porque na lei de acesso à informação tem lá os requisitos para que seja sigiloso então existe mais autoridades hoje para dizer que deve ser sigiloso mas tem que ser fundamentado então na legislação tem lá os princípios do sigilo acesso a dados pessoais, a segurança pública então a pessoa não vai simplesmente dizer que é sigiloso ele tem que fundamentar, ele tem que justificar e na verdade se tem uma ou duas ou dez pessoas para dizer se é sigiloso o principal é o fundamento cumpre os requisitos, cumpre os fundamentos legais para que aquele acesso sobre aquele ponto aquele assunto seja sigiloso cumpre então na verdade não faz tanta diferença de quantas pessoas estão verificando essas fundamentações Doutor, um bom dia obrigado aqui por atender nosso convite quando a gente pensa em informações que estão sendo divulgadas pelo governo ou melhor, quando não estão sendo divulgadas quando o presidente da república impõe um sigilo de 100 anos para determinada situação quando o governador do estado não divulga informações sobre viagens utilizando jatinhos a gente pode levar que tipo de reflexão neste instante ao comemorar 10 anos da lei de acesso à informação Nós tivemos aí dois casos que apareceram bastante na mídia que foi o caso do presidente pedido 100 anos de sigilo do cartão de vacina dele não é uma questão pessoal não é uma questão pública nós não estamos falando de orçamento público e de finalidades de orçamento público quando se fala da carteira de vacinação do presidente eu gostaria que não estivesse em sigilo porém é juridicamente justificável o sigilo porque a vacinação dele é uma questão particular e a vacinação dele ou não nós não estamos falando de dinheiro público então nem tudo que é justo é jurídico nesse caso não achei justo mas é jurídico, é justificável já a questão do governador deve ser tomar as atitudes através do Ministério Público o cidadão tem que reclamar ele tem que ir atrás porque a lei ela é muito específica eu tenho que dizer o quanto está sendo investido e como está sendo investido no que está sendo gasto nada deve ficar de fora porque tem as diárias as despesas as viagens tudo isso tem que constar no site da transparência aí a gente volta naquele pedacinho que eu falei lá no começo tem que haver mais fiscalização porque muita coisa ainda não está sendo colocada e a gente só vai avançar mais com essa lei a partir do momento em que for fiscalizado e aplicada as penalidades e quando ainda nessa linha de sigilo a gente pensa também nos prazos geralmente o governo tem levado aí 15 dias para poder trazer algum tipo de resposta esse prazo ele é um prazo razoável é um prazo adequado ou poderia ser menor? poderia ser menor porém hoje a gente olhando pelo que a gente chama de jurisprudência aqueles usos e costumes ele é um prazo razoável jurisprudencialmente dizendo já na legislação não fala em 15 dias fala que tem que ser de imediato aí claro né cada caso isso vai avaliando aí na particularidade nós aqui no Sinal Aberto estamos tratando dos 10 anos da lei de acesso à informação estamos tratando então nesta entrevista diferentes aspectos em relação a isso Jéssica e uma questão acho que é muito importante aqui que a gente quer levar você a reflexão uma questão são os dados públicos como aí citamos este exemplo envolvendo os gastos aí daqui do governo do estado quanto a utilização de jatinhos outra questão e a doutora Ana ressaltou isso nessa conversa que a gente está tendo outra coisa por mais aquilo que a gente acha injusto mas está aí numa esfera privada que é então a questão envolvendo o cartão de vacina do presidente da república um sigilo em relação a 100 anos no senso comum no imaginário popular o que a gente poderia pensar Jéssica quem não deve não teme não é mesmo então mas não é isso e aí tem algum fundamento quando a gente pensa na privacidade no sigilo das informações e é isso que a gente está tratando aqui com a doutora Ana nessa entrevista falando sobre os 10 anos da lei de acesso à informação a gente vai restabelecer o contato com ela daqui a pouquinho apenas ela já está conectada com a gente só falta aí ajustar a sua tela na horizontal para a gente poder retomar aí o nosso contato então Jéssica a gente tratando aí desses 10 anos acho muito importante são vários avanços que nós tivemos aí nessa lei de acesso à informação e é isso que a gente está tratando aqui com o nosso público nesta edição e também levando a reflexão acho que não apenas trazer essa informação mas também levar a reflexão doutora Ana então restabelecida aqui a conexão contigo a gente tratava então e eu aqui chamava o nosso público para uma para uma reflexão neste instante a senhora dizia a respeito dos prazos não é mesmo os prazos a senhora dizia que a lei ela especificamente não determina um prazo que deve ser a resposta de uma forma imediata sim em regra a resposta tem que ser imediata em usos e costumes porque a gente no direito a gente tem muita jurisprudência que são várias decisões de forma reiterada os 15 dias é o que tem sido utilizado e o que que a gente pode pensar de aperfeiçoamento desse mecanismo tão importante quanto ao uso da lei de acesso à informação primeiro acho que até uma questão didática para quais e aí quando a senhora nos explicava aqui de uma questão particular e de uma questão pública quais tipos de informações que qualquer cidadão pode obter por meio da lei de acesso à informação todas as informações se não for sigiloso que é o caso de segurança pública às vezes a venda de um vamos colocar de algo grande a Petrobras existem algumas coisas que não podem ser abertas antes do momento do edital por exemplo entendeu agora tudo que se diz respeito a finanças e ao destino das suas finanças o cidadão tem direito ao acesso ele pode fazer o requerimento pelo site do sítio que ele estiver interessado por exemplo contra a prefeitura de Goiânia contra o estado do Sergipe ele entra pelo site ele pede informação e a informação deve ser imediatamente enviada a ele caso já não esteja no site de transparência que deveria estar e se o órgão negar o que o cidadão pode fazer se o órgão negar ele pode entrar com a vias data que é um processo que pede a liberação de documentos e informações através do abes data o juiz determina que seja liberado para ele o documento ou a informação o abes data também é um remédio constitucional está previsto lá na constituição de 1988 então isso para poder inclusive garantir a alteração de informações da própria pessoa se houver essa necessidade Jéssica doutora Ana a senhora falou muito sobre também a questão da fiscalização que deve aumentar é necessário em todo esse processo da lei de acesso à informação quem tem que fiscalizar e também qual que é o papel do cidadão nesse processo de ser um fiscalizador Jéssica todos nós devemos fiscalizar todos nós devemos denunciar o papel do cidadão é muito importante e esse acesso às informações é justamente para que o cidadão possa participar de todo esse contexto verificando que não tem alguma informação ou verificando que tem informações erradas o próprio cidadão pode cobrar do seu político ele pode cobrar da prefeitura do estado da autarquia através de e-mail e outros remédios são denunciar junto ao Ministério Público que o Ministério Público vai tomar as ações judiciais cabíveis e necessárias e pode também ser feito através de um advogado particular o habeas dado pedindo a liberação daquela informação ou daquele documento doutora Ana e também qual é a punição para quem está governo que está descumprindo a lei de acesso à informação podem ser feitos PADs processos administrativos disciplinares em que eles vão receber podem receber advertência podem receber suspensão e podem receber até demissão no caso de funcionários concursados e os que são eleitos eles podem ser exonerados não seria demissão ser exonerados perder o cargo político podem ficar até oito anos sem poder ser eleitos novamente e também já entra o código penal em que eles tem que devolver certos valores a lei de improbidade administrativa também pode ser aplicada existem penas de seis meses até cinco anos de prisão outro ponto doutora porque são dez anos da lei de acesso fica à vontade Samuel não Jéssica desculpe pode fazer a sua pergunta não fica à vontade faça a sua depois eu concluo aqui não está joia obrigado doutora pensando então numa reflexão aqui para as pessoas quais ferramentas que podem ser aperfeiçoadas na lei de acesso à informação para que os princípios estariam estabelecidos na constituição a senhora ressaltou principalmente o princípio da publicidade ele possa ser cumprido é o princípio da publicidade o princípio do interesse público de que esses documentos sejam autênticos que eles estejam integrais tem que ter uma integralidade e eles tem que estar atualizados principalmente quanto a valores e datas eles tem que estar sempre atualizados eu acredito que tem que ser investido bastante em softwares tem que ser investido na internet porque hoje o acesso à população é pela internet o do mais pobre ao mais rico o da pessoa que tem um pouco mais de acesso ao estudo ao que não tem todos hoje tem acesso à internet eu acho que o investimento tem que ser através da internet assim como seria muito interessante aperfeiçoar o link ter um link específico a isso junto ao Ministério Público que é o órgão fiscalizador e que diferenças que a gente pode ver a respeito da aplicação da lei a nível nacional e também nos estados os municípios há uma uniformidade ou há muitas discrepâncias há discrepâncias a fiscalização junto à federação eu percebo que é maior pelo simples fato que é mais gente vigiando todo mundo quer saber do ente federal então eu acredito que lá a fiscalização tem sido maior então também as informações tem sido mais bem disponibilizadas a gente percebeu por exemplo que no estado de Goiás houve até uma pesquisa do da associação goiana dos municípios em que houve menor prestação de contas e houve uma menor distribuição dessas informações pelos municípios nos últimos dois anos em Goiás eu não verifiquei de outros estados mas eu percebi que as informações municipais tem vindo mais incompletas do que a estadual e a federal doutora Ana para finalizar aqui a nossa entrevista são 10 anos da lei de acesso à informação o que a gente pode fazer para evitar retrocessos eu pergunto isso porque há outras legislações que com o tempo a gente vê percebe que isso acontece e há retrocessos o que podemos fazer então para garantir de que a lei de acesso à informação não aconteça nenhum tipo de retrocesso com o passar dos anos é muito importante a participação da população se a população fiscalizar se a população cobrar se a população for atrás dos seus políticos conversar com a sua base aliada até para não modificar a lei a lei ela pode ser modificada a qualquer tempo por exemplo essa questão que a gente conversou agora há pouco de que aumentou os cargos em que podem dizer que a informação é sigilosa como que a gente consegue barrar uma lei dessa ou tirar uma lei dessa através da pressão popular junto aos seus políticos através de denúncias né tomando atitudes através da denúncia de habeas data contra essas atitudes então para mim a participação da população a participação do cidadão a pessoa exercer a cidadania ajuda bastante doutora Ana muito obrigada pela disponibilidade de conversar conosco aqui no sinal aberto e até uma próxima oportunidade até mais obrigada conversamos aqui no sinal aberto